Olá, eu sou o professor Everaldo. E a convite do empresário Elvio Mascarenhas, no início deste ano de 2021, vim conhecer a maravilhosa cidade Jaiba. Encantado com tudo que vi e sabendo que, neste dia 27 de abril, é aniversário desta jovem cidade, decidi contratar a digital influencer Maria Paula para fazer uma homenagem aos ilustres que ajudaram no desenvolvimento comercial e industrial desta maravilhosa cidade. E o capitão Kleber é responsável por conduzir Maria Paula pelos aves e mostrar ao Brasil a maravilhosa vista aérea de Jaiba. Sou Maria Paula e com muito orgulho digital influencer da minha querida Jaiba. Nasci aqui no primeiro hospital de Jaiba. Meus avós vieram para cá na década de 70, onde se deu início às atividades econômicas do projeto Jaiba. Uma das características mais marcantes da minha cidade é a sua capacidade acolhedora, tendo em vista que a maioria das pessoas que aqui moram migraram de outras regiões e aqui construíram o seu legado. Visitando as empresas, ouvi histórias brilhantes e conversei com pessoas que são verdadeiras inspirações para nós. Logo no início da cidade, estive com seu Darcy, do Posto Verde Azul. E esta visita foi uma verdadeira aula sobre a história de Jaiba. Eu sou filho de região rural, no nordeste de Minas, no distrito da cidade de Goiânia. Eu sou professor dos 15 anos, em boas escolas. E depois eu resolvi a mudar, abandonei meus empregos e entrei em sociedade de posto de gasolina em Belo Horizonte. E os meus sócios tinham os negócios postos aqui na Jaiba. Então meu sócio desmanchou uma sociedade aqui na Jaiba, me propôs comprar minha parte, vender uma parte dele aqui. Mas eu teria que vir para cá e ficar quatro anos. Não era cidade. E por um acaso, como eu sempre gostei de política, de acompanhar a política, ter uma visão social, colaborei muito com associações, para criar associações. Mas, por um acaso, eu fui vice-prefeito da Jaiba. E respondi pela Secretaria da Saúde, durante 11 meses. Então, depois de 11 meses, eu resolvi afastar de colaborar com o prefeito. E foi um trabalho muito bom. A memória de todos nós era a nossa cidade, quando a gente foi aqui na Jaiba. Hoje menos. Tem muita gente, muitos filhos da Jaiba hoje, que são médicos, advogados, dentistas, que estão trabalhando aqui. O projeto Jaiba sempre foi a locomotiva e alavancou o progresso da região do Jaiba. Agora, hoje, nós temos, assim, a região do Jaiba. Temos mais de 20 mil hectares de banana, uns 6 mil hectares de manga, uns 3 a 4 de limão. Hoje sai daqui da região, para os mercados brasileiros e para exportação. Se exporta hoje muito limão daqui todo dia, umas 400 a 500 toneladas de alimento. Nessa região. Agora, o carro forte que está acontecendo no momento é a energia solar, as usinas fotovoltaicas. Eu tenho expostos, hoje eu tenho 3 postos próprios, que é o posto Velho Azul, o posto Matias e o posto sertanejo em manga. E a minha meta agora, no tempo que eu existi, é ter uns postos bem organizados e modernos aqui, banheiros modernos, com a lanchonete de bom nível. E estar presente nesse grande progresso que está acontecendo e com perspectiva de dobrar cada dia mais na nossa região. Outro que me deu uma aula sobre o Jaiba foi o empresário Renato, do Veredas Materiais de Construção, onde ele conta que ajudou a construir nossa Jaiba. A história do Veredas é uma história interessante, porque ela já passou partindo da história do Jaiba. Uma vez que ela foi inaugurada, quase junto com a emancipação do Jaiba, início da década de 90. Então, ao longo desses anos, o Veredas, como qualquer empresa, passou por várias crises. E com muita determinação, busca de novidades, de melhoria, a gente conseguiu vencer todas as dificuldades. E hoje a gente considera que estamos estruturados para atender não só a população de Jaiba, que está com um bom crescimento, mas também as empresas. Os grandes investidores estão chegando, o agronegócio, e agora, com muito calor, estão chegando as empresas de geração de energia elétrica. E isso tem alavancada já ainda, e a gente se espera que no futuro próximo, a gente vai dobrar não só a população, mas a nossa capacidade produtiva. Tanto de energia elétrica, como o agronegócio. Geramos dezenas de empregos, hoje com 28 anos de histórias, com uma base sólida. Somos a pioneira da cidade, no ramo de uma melhor função, sobrevivendo a várias crises, e que com certeza vamos chegar a 30, 40, 50, 60 anos, se Deus quiser. Do Veredas, direto para o projeto Jaiba, é aqui que exportamos o fruto do trabalho do povo até para o exterior. Na COPER Jaiba, fui muito bem recebida pela educadíssima senhora Cidélia. Estamos na cooperativa de pequenos produtores, temos 23 anos de cooperativa, e nós temos 69 cooperados. E o objetivo que nós criamos na cooperativa, o agaralho que a gente tem de dificuldade, é a comercialização, que é um agaralho que quase toda empresa tem. E aí é um dos que nós encontramos, foi esse. Aí nós criamos uma cooperativa com o objetivo de comercializar a produção dos nossos cooperados. E hoje, atualmente, nós comercializamos com as escolas estaduais em Belo Horizonte, 150 escolas em média, trabalhando com 8 prefeituras das cidades vizinhas. E também estamos com a produção de doce, nós já temos uma agaralho indústria já há 12 anos, e atualmente nós estamos nos organizando para ir para o mercado local, para estar com todos os supermercados aqui da nossa região de Jaiba. A cooperativa é muito boa para os produtores, porque os produtos que a gente não consegue mandar para o SEASA, não enquadra na classificação do SEASA, não é um produto que está inferior, mas às vezes é porque já não aguenta a viagem, a cooperativa ela pega esse produto para fazer doce, isso é muito bom, e oferece para a gente um preço fixo também. Muitas vezes no mercado esse preço oscila muito, muitas vezes está lá embaixo e a gente é obrigado a vender bem baratinho mesmo o preço de banana ali, e a cooperativa não tem isso. Então, três cortes que eu fiz para a cooperativa, deu mais ou menos o mesmo quantia em valor do que três meses vendendo para os atravessadores. A riqueza dos recursos naturais de Jaiba, como a água em abundância e a terra fértil, sempre trouxeram muita riqueza ao nosso povo. Mas agora chegou a hora de outro recurso natural trazer muito desenvolvimento, o sol maravilhoso de nossa terra. Muitas empresas de energia solar descobriram Jaiba e estão vindo para cá com projetos gigantescos. Uma destas empresas pertence ao casal Gilberto e Patrícia da cidade de Janaúba. É a Supri-Tec. Jaiba, ela tem um índice de radiação solar muito grande. Então, você faz um investimento aí no sistema de energia solar, em pouco tempo ele se paga. Com a energia solar, você tem todo esse conforto com um custo muito baixo, né? Jaiba sempre foi para a gente muito importante a clientela nossa em Jaiba. A gente tem várias empresas que a gente atende lá no Jaiba. Hoje não tem por que as pessoas não colocarem energia fotovoltaica em casa, né? Que é comumente chamada de energia solar. Então, hoje nós temos na nossa região, né? Jaiba, toda a região tem uma alta concentração de radiação solar. Dizem que é a melhor do país, né? Na nossa região aqui do Norte de Minas. E a gente entrou nesse mercado, né? Fazendo todo o trabalho de venda, consultoria, instalação e manutenção. Com o passar dos anos, além da informática, nós colocamos também a parte de automação residencial. Mexemos também com a parte de segurança eletrônica. A gente faz todo esse trabalho CFTV. E, graças a Deus, nós tivemos uma aceitação incrível dos nossos clientes. Porque já existe aí um histórico de muitos anos de confiança. Então, quando a gente começou com a energia solar, a gente passa essa segurança do cliente, do que ser uma empresa de muita experiência na área de tecnologia. Então, a gente foi muito bem aceita. Então, tem dois anos que a gente vem vendendo muito bem essa parte aí de energia solar. Já temos alguns clientes da Jaiba. E estamos agora investindo nas vendas lá mesmo, na cidade de Jaiba. Que o sol possa brilhar cada vez mais a todos que abraçam a nossa Jaiba como terra de investimentos. E, claro, que onde tem muito sol, tem muito calor. E o empresário Jean foi atraído não só pelo nosso clima, como ele mesmo me explica seus motivos de vir para a Jaiba. Então, em pouco mais de cinco anos, eu comecei a trabalhar em setores alimentícios. E, de um ano para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar no Açaí Frutichô, na loja de Chanaú. Com interesse em expandir os negócios, eu vi em Jaiba um potencial econômico e uma população bastante acolhedora. Então, decidi montar essa empresa aqui na cidade. A gente oferece uma gama de complementos, uma gama de açaís distintos, caldas, coberturas, tudo à vontade do cliente. Então, o cliente monta seu próprio açaí. Da forma que quer, da combinação que deseja, do valor que deseja também. Agora, com mais de dois meses de empresa na cidade, estou muito satisfeito com o recepimento da população, dos elogios, do feedback positivo que os clientes passam para a empresa. Só tenho a agradecer à Jaiba por ter aberto as portas para que eu pudesse trazer essa empresa, esse diferencial em açaí-Celsés na cidade. Muitos empresários sonharam em construir história em Jaiba. E seus sonhos se tornaram reais. Educação de qualidade é o sonho de toda a família para seus filhos. E nesse requisito, Jaiba está muito bem servida com o Colégio Líder e a Faculdade Unopar, onde sou recepcionada pelo empresário Delon. Sou natural de Francisco Sá, onde passei em mim em classe. Saí de Francisco Sá, porque já na rua, trabalhei na SEMIC, onde trabalhei na região durante 30 anos. Quando surgiu a oportunidade de adquirir a Europa Polo Jaiba. Diante disso, surgiu a oportunidade de crescimento. E fomos crescendo, onde surgiu o sonho, chamado Colégio Líder. Hoje contamos por espaço acolhedor, com 16 salas de aulas primatizadas, com equipamentos tecnológicos, quadro poliesportivo, Playgrounds, cozinha equipada para aulas práticas, área de convivência, auditório com capacidade de mais de 100 pessoas. Temos uma equipe capacitada e renomada. Trabalhamos com um dos melhores sistemas de ensino do Brasil, do BNB. Uma das coisas importantes que nós estamos fazendo hoje na Jaiba, que hoje os nossos filhos não precisam sair da Jaiba para estudar fora. A situação de Jaiba hoje pode mudar muito pelas oportunidades que nós temos como era o ensino, tanto no Colégio, tanto na ULOPAP. Novos cursos, novas oportunidades com a cidade que mais cresce no Norte de Minas. Quero aqui, com a oportunidade, convidar toda a população de igreja para reconhecer esse empreendimento do Colégio Líder e da ULOPAP. Para vocês verificar o que é feito aqui dentro e como é feito. Convim toda a população que será bem recebida e bem-vindos à nossa instituição. A CIDADE NO BRASIL A maior irrigação da América Latina, educação de qualidade, muitos investidores, empreendimentos chegando. Jaiba está explodindo em crescimento. E o jovem empresário, Elvio Mascarenhas, que teve a grande iniciativa de realizarmos este vídeo, começou bem pequeno em Jaiba, com uma pequena mercearia. Mas com muita garra, está cada vez mais oferecendo um supermercado de qualidade com o açougue mais famoso de Jaiba. Meu pai veio para o Jaiba em 1992. Eu tinha 12 anos naquela época. Jaiba ainda não era emancipada. A gente foi uma grande diferença de cidade de Neves para cá. Quando ele me passou, eu tentei sobressair em Jaiba, mas o pai Jaiba naquela época não oferecia tanto. Eu fui embora daqui umas três vezes, fui para São Paulo, fui para Belo Horizonte. E um belo dia eu vim no passeio de Belo Horizonte, meu irmão pediu para que eu fizesse um teste na SADA. A SADA tinha começado em Jaiba. As coisas estavam melhorando. E eu passei nesse teste, comecei a trabalhar na SADA e consegui enxergar novos horizontes em Jaiba. A Jaiba estava cada vez melhorando e eu decidi naquela época acertar uma proposta de um rapaz que estava vendendo uma mercearia. E eu decidi encarar aquele desafio. Eu coloquei na minha cabeça que eu teria que pegar aquilo e colocar para andar. Eu tinha que desenvolver. Eu tinha que alcançar a minha meta, os meus objetivos. Eu tinha que alcançar a cidade porque naquele momento a cidade já estava crescendo muito. E daí, então, eu comecei a ir para Belo Horizonte, comecei a enunciar, a buscar mercadorias, fazer o que ninguém, bem maior do que eu, fazia. Eu cheguei a dormir em cima de caminhão porque não tinha oportunidade de deixar o produto sozinho dentro de poço. Então, assim, foi muito sofrido no início. Eu trabalhava de segunda na segunda-feira e foi muitos anos dessa forma e eu dou graças a Deus que isso deu um resultado. A Jaiva cresceu automaticamente com isso e os clientes queriam produtos melhores. Nós fomos sempre tentando alcançar esse objetivo e a coisa aconteceu muito rápido. E nós estamos aí lutando, tentando alcançar esse desenvolvimento dessa cidade maravilhosa que se tornou a Estrela do Norte, que se tornou uma cidade de destaque do Norte de Deus. Uma paradinha aqui na minha maravilhosa cabeleleira Maria Aparecida, mais conhecida como Sida, uma grande mulher que veio para a Jaiva e há mais de 15 anos se destaca pela qualidade do seu trabalho. A história do Estúdio Cópia inicia quando eu me casei, hoje meu ex-escoto, eu tive uma filha, eu também vim morar na Jaiva, por conta de acompanhar o meu marido na obrigação dele de homenagear ele. Mantei o meu espaço aqui em meados de 2005 e aqui comecei a história, o Conselho do Cópia, porque foi o lugar que eu trabalhei, tinha o nome de Cópia e eu achava esse nome lindo e vim homenagear um local que me fez também um bom profissional, eu aprendi muito lá. Hoje, somos união, uma empresa que trabalha com vários segmentos, desde o tratamento de pele, corporal, unhas, cabelo, noiva e oferecemos vários tipos de tratamentos, também como terapia, como cuidado aos cabelos doidos, como especialista em mechas, que somos especialistas em trabalho de atuação, então a gente sempre tem estudo, tem constante evolução e o que a gente pode trazer de melhor para a nossa cidade, de mais moderno, que a gente está buscando sempre. designou a Jaiba, que é uma cidade que me acolheu, torna a Jaiba como minha cidade natal de coração. Eu estou em mente muito do Cópia, há mais que nunca. Eu procurei a profissional, o Sida, para fazer um trabalho inovador no meu cabelo. Eu precisava recuperar o meu cabelo e ela, com a sua técnica, conseguiu fazer um trabalho com um pouco prato de recuperação, através de hidratações, reconstruções, e conseguir dar vida para o meu cabelo. O mais importante em uma empresa e no profissional é essa relação de confiança e credibilidade. O Sida é uma profissional que tem eles qualidades, credibilidade, inovação, responsabilidade, com o seu cabelo, com o seu corpo, com a sua saúde. Com o desenvolvimento do mundo, Jaiba estará cada vez mais conectada. E para isso, o empresário Josué conta para nós a missão de sua empresa. A Norte Line sempre visou a inclusão digital. A conectividade leva o homem do campo a desenvolver novos produtos e serviços para a agricultura, como é o caso de Jaiba. Além de auxiliar na comunicação, melhorando a qualidade de vida no meio rural, e também proporcionar novos negócios e crescimentos econômicos para a região. Temos orgulho de permitir, através da nossa conexão, esta revolução. Esta é a missão da Norte Line, conectar pessoas ao mundo através da tecnologia com qualidade e eficiência para alcançar melhores resultados. Sou muito grata ao professor Everaldo pelo convite para realizar esse maravilhoso trabalho sobre minha cidade que tanto amo. E agradeço a todas as empresas que com tanta atenção me receberam. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários. Um forte abraço a todos que, como eu, amam Jaiba.